Exportações gaúchas alcançam a terceira posição no país. Eu sou o jornalista Newton Schiller e o programa Mateando com o Governador já está no ar. Bom dia, Governador Tarso Genro. Bom dia, Schiller. Então, Governador, no quarto trimestre do ano passado, as exportações do Rio Grande do Sul acumularam 7 bilhões e 600 milhões de dólares, o que significa um aumento de 3 bilhões e 800 milhões de dólares em relação ao mesmo período de 2012. Na sua opinião, o que contribuiu para esse crescimento? Eu acho que contribuiu, sobretudo, uma visão que nós temos meio profana dessa questão do desenvolvimento. O que é o senso comum nos demais governos é que os estados e os governadores têm uma margem muito pequena para promover o desenvolvimento regional. E nós não aceitamos essa visão. Nós desenvolvemos aqui uma série de políticas específicas para motivar o agronegócio, camponesa, distribuição de renda através da elevação do salário mínimo, elevação real do salário mínimo, aumento no poder aquisitivo dos servidores públicos. E isso determinou uma mobilidade social, um poder de compra maior da população. E se combinou, então, essa boa safra, a capacidade empreendedora do nosso povo, a capacidade de trabalho dos nossos operários, dos nossos trabalhadores, gerando um surto de desenvolvimento, eu diria, inigualável em relação ao Brasil. É um momento diferenciado, não é? É um momento muito diferente. O Rio Grande do Sul estava muito apagado, o Rio Grande do Sul estava muito escondido, inclusive do cenário global. Nós aqui tivemos uma política ofensiva de atração de investimentos. Isso aí gerou, por exemplo, o maior investimento privado da história do Rio Grande do Sul, que dá duas formas. E isso teve um impacto muito grande, inclusive na autoestima do Rio Grande do Sul, ele promoveu novos investimentos, porque o pessoal tem compromissos, inclusive, de comprar insumos, de comprar serviços aqui das empresas do Rio Grande do Sul. Então, tudo isso se somou e gerou uma situação virtuosa. Tem muito trabalho para frente, mas que está muito melhor isso aí, não tenha a menor dúvida. Agora, governador, o crescimento das exportações de plataformas de petróleo mostra que o Rio Grande do Sul tem chance de ser referência nesse segmento no país. O que o senhor acha dessa impressão? O senhor acha que o Rio Grande do Sul pode realmente se tornar um estado de referência nessa área de produção de plataformas? Os nossos adversários, adversários que eu digo, não é político, mas adversários do desenvolvimento, entendem que o Rio Grande do Sul teve esse grande crescimento das exportações por causa das plataformas. Então, nós dizemos, pode tirar as plataformas. Mesmo assim, o crescimento do Rio Grande do Sul foi muito superior ao resto do país. As exportações alcançaram um recorde de grande significação, mesmo tirando as plataformas. A indústria do petróleo e gás, a produção de plataformas aqui no estado também, os polos navais, agora não é só um polo naval, são um elemento de dinâmica extraordinária no nosso desenvolvimento. Isso é possível combinando as ações do governo do estado com as ações do governo federal. E o resultado se torna extremamente positivo. Então, você pega a boa safra, as medidas de financiamento do governo estadual, as ações do governo federal, qual é o resultado? O maior crescimento das exportações que nos deixou somente atrás de Minas Gerais e de São Paulo. Voltamos para o terceiro lugar. Agora, a riqueza produzida aqui no Rio Grande do Sul em 2013, que promete ser um dos anos mais prósperos da economia gaúcha, se prospectou também nos salários dos trabalhadores. Ou seja, houve uma redistribuição de renda com aumento de 12,7% ao piso regional. Com os salários mais altos, a economia deve ter um crescimento diferenciado neste ano de 2014? Veja, mais água, mais renda, que atinge toda a produção agrícola do estado. RS mais igual, que é a distribuição de renda direta do estado para as famílias mais pobres. Elevação do salário mínimo, que abrange 1 milhão e 200 mil trabalhadores aqui no estado. Você soma isso, por exemplo, com as políticas dos planos safra, 1, 2 e 3, nós estamos numa situação de modificação da capacidade de consumo do nosso trabalhador, que reflete nos índices de desenvolvimento. É isso que o Rio de Janeiro está passando. Quem não quiser reconhecer, não há problema, mas essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. É uma fase muito boa. Foi uma fase virtuosa do estado. O estado estava paralisado, estagnado e triste, e agora é um estado pujante, em pleno crescimento e desenvolvimento, com distribuição de renda. Muito obrigado, então, governador Tarso Genro. O programa Mateando com o governador volta na próxima semana. Até lá. Tchau.